Música Quem estava no emprego e fez a saudade potente Não botou rótulo na frente nem definiu aconchego Pela saudade foi pego no tempo da lucidade E com sessenta de idade sentiu que o erro foi seu Quem fez saudade esqueceu a data de invalida Música A saudade é quem maltrata coração de velho início E seu fabricante não disse o final da sua data Como ela é abstrata não tem voz nem qualidade Nem é vista na cidade nem guardada no museu Quem fez saudade esqueceu a data de invalida Quem preparou numa hora a saudade pra pôr no peito Ficou muito satisfeito mas isso não foi outra hora Olhou pra um lado de fora e não viu a opacidade Não alterou qualidade nem o centro adoeceu Quem fez saudade esqueceu a data de invalida Música A saudade é diferente e ela ataca todo dia Não escolhe a hora fria não esquece a hora quente Prende o coração da gente Prende o coração da gente e tira nossa liberdade Esconde a chave da grade Quem diz porque nos prendeu Quem fez saudade esqueceu a data da validade Música Quem estava de plantão e fez a saudade de Vera Viu que ela se tornou fera invadindo o coração Devido a essa maldição eu perdi a vaidade E alterou a qualidade de cada cabelo meu Quem fez saudade esqueceu a data de invalida Música A saudade tira a paz de quem está padecendo Quem tem coração sofrendo Quem tem coração sofrendo não liberta nunca mais O velho Miguel Arraes foi pra clandestinidade E pra não morrer de saudade Cordés foi só o que leu Quem fez saudade esqueceu a data da validade Música Quem a saudade inventou Pois se revoltou com ela Meteu um machado nela E só de um tabé se a matou Depois que matou botou No caixão da caridade A sepultou na cidade No sertão ela nasceu Quem fez saudade esqueceu a data de validade Música A saudade não tem mão e sua data não tem hora Não diz quando vai embora nem ataca o coração O nosso colega João foi pra imortalidade Mas o povo tem vontade de ouvir o poeta seu Quem fez saudade esqueceu a data de invalida Quem a botou nos papiros Não determinou o dia Quando a saudade daria os derradeiros suspiros Deixou munida do vírus Que derrubou João Saad Que matou Oswaldo Andrade E a Cassimiro de Abreu Quem fez saudade esqueceu a data de validade Obrigada Deus te abençoe